Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal e eu quero falar sobre um retorno e uma despedida e um novo posicionamento, quem sabe pro Carbajo, o Carbajo tá retornando, o último jogo do Vila Sante antes desta fase final de definição de vaga da próxima fase da Libertadores do Grêmio, exatamente isso, esses dois jogos decisivos que o Grêmio tem pela frente pela Libertadores, não terão o Vila Sante, porque o Vila Sante tá indo pra Seleção Paraguai, mas ele joga ainda, ou pelo menos deve jogar amanhã sábado contra o Bragantino. Tem um novo posicionamento do Carbajo que pode estar acontecendo aí, eu acredito que amanhã seja o jogo ideal pra o Renato fazer esse teste. Vamos falar de tudo isso? Depois da vinheta! Nesse vídeo eu quero falar da ZAPEI porque a ZAPEI tá chamando a atenção de que os sistemas do DETRAN, eles estão na ativa novamente, né? Depois de uma parada, de uma instabilidade dos sistemas em função de todas as cheias no Rio Grande do Sul. Então se tu tá preocupado com alguma pendência que tu tenha, tem que retomar o IPVA, como é que eu me organizo pra isso? Primeiramente, vai na descrição do vídeo, clica nesse link, tu vai baixar gratuitamente o aplicativo da ZAPEI, tu vai usar ali, tem um espaço no aplicativo que tu vai digitar a placa do teu carro, da tua moto, do teu ônibus, do teu caminhão. Então, tendo alguma pendência, tem que regularizar, tem algo que tu tem que pagar, usa o cupom BAGÉ20, que daí tu ganha mais 20% de desconto, inclusive abatendo as tuas taxas de cartão. Não perde tempo, ó, descrição do vídeo, clica no link e baixa gratuitamente o aplicativo da ZAPEI. Eu quero começar pelo Carbajo. O Carbajo foi um jogador, na temporada passada, quando a gestão do presidente Alberto Guerra tava começando o comando do Grêmio, juntamente com todos os pares de direção ali, o Grêmio contratou o jogador mais caro da sua história, pagando 4 milhões e meio de dólares, é o Cristaldo. E o segundo jogador que veio numa mesma fornada ali, como destaque do Campeonato Uruguaio, joia da seleção uruguaia, o Felipe Carbajo custou 3 milhões e meio de dólares. É das contratações mais caras da história do Grêmio. Mas a gente só fala de valor de salário, de contratação, quando o jogador não se banca em campo. E o Felipe Carbajo, ele veio tendo na temporada passada, ele oscilou várias vezes. Ah, ele tem gol em Grenal, no Grenal na Arena, que o Vila Sante começa a titular, ele começa no banco, o Vila Sante machuca no começo do jogo, ele entra, faz até gol no final do jogo. Ele tem bola pra mostrar. Eu não acho, e teve até um momento que o próprio Renato testou isso, ah, vai ser Vila Sante ou Carbajo. Não, depois o mesmo o Renato desfez, porque não é Vila Sante ou Carbajo. Pode ser Vila Sante e Carbajo. Mas o Carbajo, a gente pode determinar, ou pelo menos entender, possibilidades variadas pra ele atuar. Nenhuma que ele precise marcar tanto. E o Cristiano Oliveira, que faz comigo o Futebol Alegria do Grêmio, de segunda a sexta, nove da manhã aqui no canal, o Cristiano outro dia disse assim, cara, o Carbajo pode ser um meia, o Carbajo pode ser o falso dez, o Carbajo pode jogar mais adiantado. E eu descartei, sabe? Pra mim ele fica entre um e outro. Acho que ele não é o primeiro marcador, mas ele não é esse último lá, o organizador. Só que o Renato colocou ele em campo e o Carbajo desempenhou um baita de um papel pra um cara que tava tanto tempo parado, voltando num time totalmente sem entrosamento. Pra mim, o jogo da quarta-feira, os 4x0 lá, contra o time boliviano The Strongest, pra mim, ele passou no teste da volta. A gente sabe que ele não conseguiu entregar nessas duas temporadas até aqui, uma temporada e meia, pra ser mais justo, ele não conseguiu entregar nada perto daquilo que a gente imagina que ele tem a capacidade de entregar. E tudo aquilo que foi pintado dele no Nacional de Montevideo, também jogando com a camisa da Seleção Uruguaia. Quem sabe esse seja o momento, porque ele também tá voltando com a perspectiva de convocações pra Seleção Uruguaia, pra quem sabe jogar a Copa América. O certo é que ele deve, imagino eu, ser titular no jogo contra o Bragantino. E quem sabe, eu quero acreditar, que o Renato já comece a olhar ele num outro tipo de posicionamento. Com obrigação de marcar, mas não sendo um camisa 5 que ele realmente não tem capacidade de fazer. Mas talvez ao invés da obrigação de marcar, ele tendo mais liberdade pra jogar e quem sabe criar. Ah, e o Vila-Sante, acredito que começa o jogo contra o time do Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. amanhã, sábado, às 4 da tarde, porque ele é um titular do time do Grêmio. E ele só não jogou contra o The Strongest porque ele tava cumprindo suspensão automática por ter sido expulso. Numa situação normal, o Grêmio até tentou a liberação dele da Seleção Paraguaia e não conseguiu. Como a apresentação dele à Seleção Paraguaia é só no dia 3, segunda-feira, poxa, joga no sábado tranquilamente com a camisa do Grêmio sendo titular. E a gente tem aí Carbajo e Vila-Sante, Vila-Sante e Carbajo. Pra mim é isso, eles não têm que trocar a posição. Pra mim os dois são posições a se complementarem. Claro, eu não tô colocando já o Carbajo no time titular, longe disso, tá? Até porque o PP fez bom jogo, o PP é o cara da confiança do Renato, pra ser aquele cara que vai lá na linha dos zagueiros, sai com essa jogada mais construída pra botar a bola um pouco mais pra frente do Grêmio. Mas acho que é o bom momento de se fazer um teste, inclusive, desse novo posicionamento do Felipe Carbajo. Aliás, o jogo do Grêmio é às quatro, nesse sábado, duas da tarde. Já tá aqui comigo porque a gente abre mais uma jornada do Bagé pra atualizar todas as informações do Grêmio. Te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho pra receber as notificações. E aí, é o momento de uma nova posição pra o Felipe Carbajo? Deixa o teu recado aí. Até daqui a pouco!